Música Pequenos passos rumo a grandes sonhos. Os garotos do Sub-13 e do Mengão vieram fazer o Tour Maracanã e olha que muitos deles nunca nem pisaram aqui. Além de vestirem o manto sagrado, eles também vieram conhecer o templo sagrado do futebol. Mas antes da visita ao Maracan, um breve quiz com a rapaziada. E olha, nota 10 pra eles. Música Depois de todos, vem a Copa D? Maracanã do Rio. Eita! Eita! Tirou onda. E a Copa D? E a Copa D? Mas por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Maracanã? Maracanã? Par Lara, isso mesmo. A cara tá boa. E agora por que? Malacanã, gente. Por que o nome Malacanã? Eu falei com Dudu, obrigado. Não se me chamou ele pelo nome de índio. Tá errado não. Tá errado não, tá certo. Tá errado não. Tá vendo? Miguel e Luca tiraram muita onda. O Flamengo para mim é uma coisa muito gratificante, para mim é a minha vida. Desde 11 anos aqui é uma experiência muito incrível viver todo dia e com certeza eu quero saber mais do Flamengo, procuro saber. Para mim está sendo um passeio muito maneiro saber a história do Maracanã, como foi criado, é muito gratificante. Eu vejo muito futebol, meu pai me ensina futebol desde criança e desde criança eu vejo. O Flamengo representa tudo para mim. Uma vez lá em 2019, quando a gente ganhou o World Cup, a gente veio aqui para o Maracanã, a gente fez a volta olímpica e foi muito legal que a torcida chamou nosso nome, foi incrível. O passeio é muito importante para a gente conhecer aqui as coisas, as camisas, o pé dos jogadores que já jogaram aqui no Maracanã e está sendo incrível. Então, bora para a visita porque tem alguém muito ansioso aí. Fiquei muito ansioso com esse momento e quando eu recebi a notícia, não consegui dormir direito esperando para esse momento. Inexplicável, não tenho palavras. Muito legal, meu sonho, um dia vou estar jogando nesse campo aqui. Muitos desses meninos pisaram em um dos estádios mais emblemáticos do mundo pela primeira vez. E adoraram. Minha primeira vez no Maracanã, pô, está sendo um momento inexplicável de estar aqui, que eu nunca vim, né? E só tenho a agradecer a Deus e ao Flamengo por estar me dando essa oportunidade. Eu espero um dia estar jogando nesse campo, né? É um sonho, não só o meu, mas todos os jogadores do Brasil. Pô, para mim é uma honra estar aqui representando o Flamengo. Primeira vez que está vindo aqui, sabe? É muita emoção para mim, sabe? Nunca vim aqui, é um sonho estar pensando aqui e hoje estar para ser realizando ele. Pô, nunca imaginei entrar na vestiária e hoje esteve a primeira vez, graças a Deus. É uma emoção muito grande estar aqui, presente aqui no Maracanã. Primeira vez, né? A gente nunca esquece. Eu gostei de estar aqui lá no vestiário. Muito legal, emoção. E o campo? O campo muito bom aqui. Primeira vez. Eu sempre me imagino aqui jogando pelo Flamengo aqui no Maracanã. Tauã e Fraga disputaram recentemente a Libertadores da categoria Sub-14 no Paraguai. Uma experiência internacional incrível, com certeza. Mais incrível mesmo vai ser disputar uma final em casa no Maracanã e vestindo o manto sagrado. Acertei, meninos? Foi incrível essa experiência pela Libertadores, mas o nosso maior sonho é disputar uma final no Maracanã. Fiquei muito feliz por participar de uma Libertadores aos 13 anos, né? Mas meu sonho mesmo é disputar uma Libertadores, um profissional no Flamengo, no Maracanã. Foi muito incrível porque conhecemos várias coisas. Jogamos contra times igual o Dependente Del Valle, o Vélez, na final. E com fé em Deus, um dia vamos poder jogar uma final de Libertadores no Maracanã. Foi uma tarde inesquecível para os garotos do Ninho. Inclusive, eles foram tietados pela galera e deram até entrevista coletiva. O que é lixer a cabeça no Flamengo? É um sentimento, tipo assim, muito grande. Porque só a gente sabe que a gente passou para chegar lá. Teve muita dificuldade e a gente chega lá tentando melhorar cada dia a mais para chegar lá, ter uma vida melhor, mudar a vida dos nossos familiares e conquistar o que a gente quer, o que a gente sempre sonhou. Eu estou muito feliz em visitar um lugar tão importante para o Flamengo. E só é um dia estar aqui, fazendo gol, ajudando o Flamengo a conquistar títulos. E você é jogador barato, irmão? Não. Por que você vai jogar no barato? Porque eu sonhei muito para estar aqui no Flamengo e vou continuar lutando para chegar no profissional. Além de inspirar ainda mais o sonho dos meninos, a visita ao Maracanã também é uma forma deles adquirirem mais conhecimento e de saberem o quanto o futebol brasileiro é valorizado mundo afora. É extremamente importante para eles conhecer um palco como esse. Muitos não tinham nem vindo aqui. Eles terem a oportunidade de passear por dentro. Geralmente, eles estão só lá de cima, olhando aqui para dentro. Hoje, eles estão tendo a chance de olhar de dentro para fora, de almejar algo que eles querem tanto, já que o objetivo deles é ser jogador um dia. Passaram por momentos lá dentro de vestiário, de conhecer coisas legais, de conhecer a história do estádio, que é importante, já que a gente passa muito isso para eles, já que é um objetivo de ser jogador. Então, eles têm que conhecer futebol. E hoje, nessa era da tecnologia, com tudo o que temos hoje de informática, de celulares, eles sabem de tudo. Você viu que as respostas estão na ponta da língua, mesmo com um pouquinho de timidez, mas eles conseguiram se safar lá. É muito importante para eles poderem estreitar com a comissão, com a equipe também da parte do Departamento de Desenvolvimento Humano. E, sem falar, eles conhecerem um pouco da história do Maracanã, a história do futebol. Então, isso é muito importante. Esse ano, a gente tem como objetivo desenvolver isso, cada vez mais eles terem essa questão da identidade. Eu acho que isso é uma coisa importante, um movimento importante do clube, que traz os meninos desde nobres, desde sub-13, para conhecer um espaço que futuramente, porque nós queremos que eles se desenvolvam e possam, no futuro, estar jogando aqui pelo Flamengo. e eles vivenciaram isso, essa experiência de vestiário, de conhecer o Maracanã. Nós vimos que tem muitos meninos que nunca vieram ao Maracanã a primeira vez. Imagina essa vivência para eles de estar dentro do vestiário, conhecendo peças históricas, camisas históricas do clube também. Eu acho que isso aí é uma nota 10 para todo esse passeio. Ainda vamos ver, com certeza, alguns desses meninos jogando no templo sagrado do futebol, vestindo o manto sagrado. FlaTV é mais Flamengo para você. Um, dois, três... Melô! 1 2 3 2 3 E aí